Bom dia de escorpião, bem-vindos à vossa leitura para março de 2021. Escorpião, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Bem-vindos a esta leitura de Amor e Carreira, leitura geral. Se quiserem esclarecer a vossa situação pessoal, têm as leituras pessoais abaixo na descrição deste vídeo, no meu website. Podem escolher Amor ou Carreira, perguntas ou leituras específicas para a vossa situação ou aquilo que querem saber, como a pessoa se sente em relação a vocês ou trazer-lhes de volta, futuro parceiro. Está tudo no meu site, ok? Abaixo na descrição ou passar aqui também vem o site. E não se esqueçam de inscreverem-se no meu novo canal. Novo canal de espiritualidade e amor. Conselhos e dicas sobre amor e espiritualidade. Ok? Como namorar, como... Algumas dicas e identificarem também na espiritualidade quem é a alma gêmea. Vou falar disso tudo. Chama gêmeas, alma gêmeas. Vai estar tudo nesse canal, Sara Vidas Loucas, porque tem os lives que eu falo sobre as nossas experiências loucas. A nível de relacionamentos e espiritualidade vai ter também os lives. Um dia de semana vai ser os lives. É às quintas-feiras e os novos vídeos. Os vídeos vão começar a sair. Acho que é terça e domingo, ok? Por isso, fiquem ligados, inscrevam-se, procurem no YouTube. Sara Vidas Loucas. E irá sair tudo aí sobre espiritualidade, amor, relacionamentos. Conselhos. Sem as cartas, porque eu não preciso das cartas, não é? Leva uma vida também espiritual e... Como é que se diz? Conecto espiritualmente também sem cartas, ok? Canalizo. Como vocês dizem em Portugal, diz-se canalizar, não é? Channeling. Channeling é em inglês, não é? Canalizar as mensagens. Ok. Amor e carreira, escorpião. Vamos começar com este baralho dos anjos. E o sol, uau! Uma brilhante nova ideia, novo início na vossa vida que leva a sucesso, ok? Alguns de vocês vão ter uma ideia de carreira que vai trazer bastante sucesso, vai-vos dar bastante dinheiro, ok? Abundância. Está aqui. E o girassol aqui também é alegria em o fazer. Vocês vão gostar de fazer. Tenham mais confiança em vocês mesmo. E vai tudo correr bem. Alguns de vocês estão lidando com o 5 de leão. Escorpião. O 6 de ouros. Ok. O 6 de ouros aqui, dar e receber igual. Até receberem dinheiro. Uma nova carreira para alguns de vocês. Receberem dinheiro para começarem um novo negócio. Pagarem as vossas dívidas. Vai haver equilíbrio daqui para a frente. Sejam lá nesta relação com alguém que vocês têm experienciado alguns problemas. Algum amor incorrespondido. Vai começar a ser correspondido. Vai haver esforço mútuo dos dois, não é? E também a nível de dinheiro as coisas estão a se equilibrar. Para alguns é a nível de dinheiro. Pode ser também a nível de amor. Eu vou investigar mais o amor depois. Mas está aqui. Nova ideia, novo sucesso, novo início para vocês. Uau! Escorpião. Março de 2021. E pode ser alguém do vosso passado a retornar. Também memórias. Ou algo que vocês estão a começar que vos traz memórias da vossa infância. Podem ser revisitarem também algumas coisas que fizeram no passado. Algum trabalho. Escorpião. Temos aqui o carro. Temos aqui o carro. Uau! Alguns de vocês vão comprar um novo carro. Estão a lidar com um cinto de câncer. Tem câncer. Leão. Pode até ser também outros cintos de água. Cintos de água. Terra. Leão. Câncer. Disciplina. E reconhecimento público. Porque vocês têm sido disciplinados. Vocês têm feito aquilo que... Se não têm-se preparado, preparem-se. Comecem a preparar. Comecem a pôr as peças todas. Ou que querem alcançar a nível de sucesso, a nível profissional. Até reconhecimento público para alguns de vocês. E pode ser de agora até julho, agosto. Que as coisas vão mesmo andar em frente entre vocês. Ok? Entre vocês? Não. Vão andar em frente... Pode ser com outra pessoa. Sim. Com a pessoa do passado. Com a pessoa que vocês têm alguns sentimentos e nostalgia. Até podem estar separados por causa de distância. E em julho e agosto irão-se reencontrar. Mas eu vejo que... Está na hora de tomar controle da vossa vida. E atingirem o que é importante. Seja lá profissional. Ou romântico. Que vocês desejaram fazer sempre. Ou ter nesta relação. Esta igualdade. Este dar e receber. E isso vai trazer sucesso. Esta relação. Ou vocês estarem mais disciplinados no vosso trabalho. E também manterem aquele equilíbrio. Porque isto é uma balança. Não é? Parece que para alguns vão ter sorte de equilibrar as duas coisas. De terem aqui sucesso. Porque vocês estão a ser persistentes. Estão a ser... Os achievements. É as metas que vocês têm. Se puseram metas. Se quiseram alcançar... Algo na vossa vida. E tão dedicados. E tão disciplinados. Vão conseguir. Seguir. Ok? Vamos ver então. Escorpião. Março 2021. Livros. A nível de propósito. De trabalho. Ou carreira. Que vocês queiram seguir. Está a dizer para conectarem com algo que estudaram. Ou até um livro. Vos vai fazer talvez até ter esta ideia. Que vocês precisam. Um livro. Inspirar vocês. Ou o vosso envolvimento com livros. Estudos. Algum tipo de estudo. Algo que vocês estudaram. Com o som e o carro. Uau. Mesmo... É a direção que vai dar a um... A um novo início extraordinário. Escorpião. Propósito. Counseling. Ok. Alguém que dá conselhos. Ou vocês... Eu sinto que esta pessoa pode ser assim. Não é? A pessoa que vocês estão a conectar. Pode ser alguém assim que dá-vos conselhos. Ou que pode fazer isso de profissão. Para alguns vocês estudaram. Ou estão a estudar psicologia. Querem estudar. Escorpião. Escorpião. Também os livros podem vos trazer aquelas... As palavras que vocês precisam. Do momento. Mais uma vez. Está a dizer isso. Leiam. Ou isso pode ser leituras também. De tarot. Leituras. Alguns de vocês... Uh... Escola. Alguns de vocês mesmo aqui voltarem à escola, fazerem algo que estudaram ou voltarem à escola. Vocês estão no caminho certo. Continuem a fazer aquilo que estão a fazer porque está a dar resultados. Podem ser aqui as crianças a voltarem para a escola, pode ser quando vocês têm filhos, quando vocês começam outra vez a entrar em controle da vossa vida. Porque tem sido difícil para todos, não é? Que estão na quarentena e as crianças estão em casa, estão a experienciar isso. Quando as crianças voltarem, parece que vai haver vocês aqui também, alguns de vocês, agarrarem e fazerem. Agarrarem e fazer. Mas muitos têm a conexão de vocês estudarem algo. Estudarem, voltarem para a escola ou aquilo que vocês estudaram e que gostavam de estudar, gostavam de ler. Pode ser o vosso propósito, porque está sempre escondido naquilo que nós gostamos de fazer, o nosso propósito. Mesmo de pequenos, ok? Eu adorava simpatias, fazer simpatias, ler nas revistas, os horóscopos. E isto é o meu propósito, ok? Eu fiz tanta coisa, trabalhei em tantos sítios, em lojas, etc. E outras coisas, secretária, tudo. Mas nada me traz a satisfação como isto. E isto é mesmo o meu... É mesmo porque está sempre escondido o nosso propósito naquilo que nós gostamos de fazer ou gostávamos de fazer desde pequeninos, ok? Vamos então... Escorpião, mas... Comunidade. Isto é escolas. Até fazer algo em algumas escolas. Dar apoio, ajudar as crianças nas escolas. Até psicologia ou... Isto são conselhos. Conselhadora. Conselhar as pessoas ou as crianças. Na vossa comunidade também. Comunidades. Ok. E é isto. Aquilo que está-se a passar de momento. Nas comunidades, à nossa volta, vai também haver aqui... Conhecerem alguém pela vossa... Na vossa comunidade. Alguns de vocês, até... Alguém que trabalha num hospital. Alguém que trabalha num... Ou que estão de passagem a visitar alguém. Hospital, enfermaria... Há aqui alguém a cortejar vocês. Que até têm estado... Ou têm sofrido muito na vida. Tem... Vêm de uma comunidade... De uma comunidade talvez pobre. Ou... As coisas estão... Estão a se equilibrar. Estão a se equilibrar. Ou alguém aqui... Sofreu... Perdeu alguém... Com uma doença. Há pouco tempo. Ok. Trinta e nove... Trinta e um... As coisas vão melhorar na comunidade, à vossa volta. Alguém perdeu alguém? Isto é para uns de vocês. Só para um, até... E está a dizer que... Isto é um negócio de novo início. Ou recuperaram-se de uma... De uma doença. Alguém que se recuperou. Ok. Recuperou-se e agora tem o vosso novo início a acontecer. Cortejar alguém interessado e caiu no passado. Alguém que vocês conhecem desde a infância. Temos aqui... Tribunal e a mulher. E a pessoa desonesta. Pode ser alguém que... Pode ser alguém aqui que não está satisfeito na relação. E vai tomar controle da vida dele ou dela. Porque sendo-se enganado... Ou enganada. Pessoa oficial. Alguém que tem um tipo de... Boa carreira. Pode cortejar vocês aqui. E só tenha atenção se a pessoa é... Já tem uma mulher ou tem um homem. E não. Já vive. Mas não está feliz. Pode até ter... Alguns de vocês vão conhecer alguém que é viúvo. Ok. E se são viúvos vocês... Para um de vocês pode ser... Está o vosso início a começar. Para todos vocês com este sol. Não vai haver... O sol vai voltar a brilhar. Quem é que teve isto? Libra. Libra teve isso. O sol vai voltar a brilhar. E está aqui. Vejo isso aqui. Temos... Alguns de vocês têm que tomar controle de alguma documentação. Que precisam ir a tribunal. Ou... Precisam de fazer algo para a vossa comunidade. Tipo o ativismo. E não? Tipo tomarem controle da... E serem reconhecidos daquilo que vocês fazem. E não vejo aqui alguém a... Lutar pelos direitos que têm. Vamos ver. Escorpião. Março de 2021. Alguém pode estar a querer separar também. Ok. Que vocês estão interessados. E o novo início pode ser com vocês. É o que eu vos disse. Se é alguém do passado. Podia ter deixado vocês para outra pessoa. Temos um mágico aqui. Uau. É mesmo o vosso novo início. Estão preparados. Ninguém vos agarra. As vossas manifestações estão... Aconteceram agora também. O sete de espadas. E o sete de paus. Revertido. Eu vejo aqui... Uma situação que no passado foi esta torre. Vai acabar esta discórdia. Vai acabar aquilo que... Aquilo que tinha que... Ser removido da vossa vida. Foi. Ok. Foi removido. Porque não estava bem. Não era estável. Não era bom. Não era... Não era para vocês. Ou seja lá aquilo... Isto foi também um acordar espiritual. Com alguém que teve... Passou alguma coisa. E não. Significante na vida. Perdeu alguém. Outropassou uma doença. E não. Teve... Teve... Está aqui a saúde. A saúde. Não é? Para alguns de vocês... Ou estão a lidar com uma pessoa assim. Que vem da vossa vida. Que teve um acordar espiritual duro. Ou se foram vocês no passado. Ok. E... E vejo... Este set de espadas revertido. Com o set de paus. Que normalmente é bloqueios. As coisas estão revertidas. E... É por isso que eu vejo que... Os bloqueios saíram do vosso... Do vosso caminho. Ok. E se esta pessoa estava a bloquear... Vir... Entrar na vossa vida. Ou... Vocês estavam a bloquear alguém. Com medo... Que a pessoa fosse desonesta. Vocês vão ver... Que... Não era porque... A pessoa era desonesta. Era porque a pessoa passou muito na vida. Ok. Passou muita... Desgraça mesmo. Que isto é desgraça. E alguém podia estar a fazer isso a vocês também. Escorpião. E não compreender vocês. Não saber porque é que... Vocês agiam dessa maneira. Ou de alguma maneira que fazia a pessoa pensar... Que eram desonestes. Por isso... O 4 de paus é os conflitos acabarem... Revertidos. São as pessoas que estavam contra... Vocês. Ou oposição. Ou até... Contra... Este relacionamento. Ou contra... Esta pessoa que deve estar destinada a entrar na vossa vida de novo. Ou é um vosso novo início. Ok. Este novo início está destinado. E os bloqueios estão a ser... Por causa disto. Porque foi de uma maneira rígida. Foi de uma maneira... Bom. Vai ser. Alguns de vocês. Mas já está no passado. Pode estar a acontecer de momento ainda para alguns. Porque o tempo é... Cada um tem... Nem todos os escorpiões estão na mesma energia. E alguns de vocês estão a viver as coisas diferentes. Num tempo diferente. Para alguns escorpiões irá ser agora. Ou... Outro já aconteceu. Vamos ver aqui a Fundação Escorpião. Março de 2021. Ah... Pode ter sido no dinheiro. Que vos deixou até mal. E não. Passaram mal. Muito stress. Talvez. Também por causa disso. Até por causa do... Do que está a passar de momento. Ok. A comunidade ficou mais pobre. Fecharam as coisas. As coisas estão fechadas. Etc. Para alguns de vocês é isso. Né? A saúde é deste vírus. Ok. Podem ter sofrido algum tipo de... É. Mas vão sair disso. Ok. Tem que... Definitivamente vocês são bastante intuitivos. Se agarrarem à espiritualidade. Com a sacerdócia. Terem disciplina espiritual. É muito importante. Para vos ajudar a sair dessa. E limparem a vossa mente. Que a mente precisa estar limpa. Temos aqui... Algo que vocês precisavam de saber. Ser revelado. Alguém que estava calado. Vai falar. Estava a guardar segredos. Estava muito calado. Vocês vão deixar de... Pensar tanto... Eu sinto que havia alguém a pensar negativo sobre vocês. Ou vocês estavam a pensar que não deviam falar com esta pessoa. Não confiavam mesmo. Vi esta prisão mental aqui. Desta... Mas a vossa intuição estava errada. Ou a pessoa estava errada. Não é? A intuição estava errada. O rei de ouro. Estouro virgem capricórnio. Temos Ares. Gêmeos. Virgem. Muito. Também. Leão. Duas vezes. Câncer. Podem estar ali. Peixe. Ou... Virgem. Câncer. Uau. Ok. O sol revertido. O sol revertido é... É nesta energia que... Vocês ainda estão, alguns. Ainda estão a pensar que não há saída. Mas vão ver a saída no final deste mês. Espero bem que todos vejam a saída. Porque... Seja lá a nível financeiro ou a nível romântico. Alguém aqui podia estar a dar conselhos... A fazer com que vocês vissem as coisas negativamente também sobre alguém. Podia ser alguma fofoca que vocês estavam a ouvir. A ver as coisas de uma forma negativa. E... Ou era esta pessoa que estava a ser aconselhado mal. Estava a ouvir rumores sobre vocês. Podia estar a passar também dificuldades financeiras. E até... Podia ver vocês como se... Vocês quisessem dar o golpe aqui. Alguém tinha... Estava... Estava a pensar dessa maneira. Ok. Vejo muita... Muitos pensamentos negativos que vão acabar. Vão ser... Tirados da cabeça... Da vossa cabeça ou da cabeça desta pessoa. O sol revertido. Vamos clarificar primeiro. Está no exterior aqui de escorpião. Ou... O que é que esta pessoa que me vê em vocês? Renha de paus. Cinco de fogo. Leão Sagitário Ares. Ou... Alguém está a ver vocês como super atraentes. Sexys. Que vocês têm aquele magnetismo, né? De escorpião. Todas popozudas. Ou os homens estão doidos numa popozuda. Alguém adora os vossos seios. E o vosso peito. O peito do peito. Epa. Alguém não tira os olhos do vosso peito. Até está a pensar. Será que tem implanto ou não? Alguém está a pensar isso. Esta pessoa quer... Dois de copas aqui com vocês. Pegar. Estão vendo ali a popozuda? E é assim. Mas... De momento... Houve aqui algo que não correu bem. Por causa dessa mentalidade, né? De não estar positivo. Alguém que tem nos dado um não. Vocês estão aqui... Completamente a pôr em esta pessoa. Arrependida de ter dito que não. De ter pensado isso de vocês. Clarificar a rainha de paus. Escorpião. Março. Oito dores revertido. Vocês podem ter deixado de pôr esforço com a pessoa e se fez... Uau. O quê? Não estás mais interessada em mim. Ainda ficou mais interessado. Ou interessada. Agora... Pode ter sido aqui alguém que deixou... Deixou de... Empenhar-se na relação com vocês. E isso vos magoou. O rei de ouro. E tem ido assim bem devagar. Esta situação tem demorado bastante. E tem doído. Tem doído para alguns de vocês. Pode ser a nível financeiro. Que está a custar. Mas vai devagar. Mas vai chegar. Vão chegar lá. Ok? Se for financeiro. Está aqui. As coisas estão a andar. Já não estão estagnadas. Vão começar a andar. Podem andar devagar. Mas estão a andar. Por isso saiam destas... As dificuldades. Vocês vão sair dessa. E seja com a pessoa também a nível de amor. Toro, Virgem, Capricórnio. Dessa mágoa aqui. Alguém pode ter traído. Com um cinto de terra. Ou ter ficado com alguém. Por causa de dinheiro. Escolhido alguém. Por causa de dinheiro. Materialista. Uma energia de alguém. Bastante materialista. Ou pensava que vocês estavam. À procura só do dinheiro. A serem materialistas. Ok? O sagitário. E o dois de espadas. Vocês estão a fazer aqui. A decisão final. Impacientes. Deram um ultimato. A alguém. Não quero mais esta situação de triângulo. Ou deixas a outra pessoa. Ou... Ou nunca mais. Não apareças mais. Alguém está a dizer isso. Ou vai vos dizer. Não quero migalhas. Porque o... O rei de ouro os dava as migalhas. E se estão... Estão... Num triângulo amoroso. Se não foram vocês que deram o ultimato. Pode ter sido a outra mulher. Que deu o ultimato. Que diz assim. Tens que fazer a decisão. E agora mesmo. Queres ela ou queres eu? Hum. Tem havido muito pouca paz. A nível financeiro. Também. Para alguns. Pouca paz. Porque... A temperance. Revertida. Mas... Está a dizer. Para não se preocuparem. Daqui para a frente. Vocês vão sair dessa. Não desistam. O nome de espadas é... Saírem de preocupação. Vão sair. Ok? Vão sair de preocupação. E a nível de amor. Pode não ter havido aqui... Até... Intimidade entre vocês. Mas eu sinto que esta pessoa nunca deixou de pensar em vocês. Ok? Nos momentos que tiveram. Ou... Naquilo que vê. Nas fotos que vê. Vossa. Se este é alguém novo. Daquilo que quer vos fazer. Tirar estas roupas. Não são muitas. Vocês não têm muita roupa. Aqui. Vão estão com muita roupa. Mas... Alguém já está a despir só com os olhos. Está a despir vocês. Ou vocês andam a despir a pessoa só com os olhos. Cinco de paus. O que é que vai acontecer no futuro aqui para escoteão? Acabar esta competição. Para alguns de vocês. Este novo início estável. Uau. Uau. Estou feliz por vocês. Acabou a competição. Seja lá a nível financeiro. Vocês vão derrotar todos os vossos inimigos. Aqui. A vossa competição toda. E também. A pessoa que estava. À frente de vocês. Este dragão. Ou dragoa. Que estava no vosso caminho. Vai ser. Vai sair do vosso caminho. E temos aqui. Guares de ouro. Este estável início. Com o vosso amor. A nível financeiro. Olha aquela moeda aí. Dinheiro a entrar. Derrubarem tudo e todos. Porque agora podem pagar as contas todas. Que ficaram para trás. Ou quem tinham pedido emprestado. Ou. Vocês até se puseram numa boa posição. Uma melhor posição. Do que os vossos inimigos. Ou as inimigas. Ou outra. Alguém te casou. Ou teve num relacionamento. Com alguém por dinheiro. E. Não ficou com vocês. Porque vocês não tinham suficiente. Seja lá a nível financeiro. Ou a nível de estabilidade. E não pensou. Que vocês não podiam dar. Essa estabilidade. E agora. Arrependeu-se. Fez mal escolha. Fez. Fez. Já sabe que fez. Mas vai. Vai. Vai avançar devagar. Está com medo de avançar. Mas vocês estamos a faltar a paciência. Ou esta pessoa aqui. Está a sentir. Quer que vocês. Se apressem mais. Rápido. Rápido. Vamos ficar juntos. Rapidamente. Vai ser devagar. Ok. O 5 de Pá. Douros. Revertido. Sair. Ter deixado. Aqui. Situação financeira. No frio. Acabou. Ok. Revertido. Acabou. E também. Quem vos deixou no frio. Vai voltar. Ou as vossas noites frias vão acabar. A cama fria. Sem ninguém do lado. Ou o financiar. Se não for no amor. É no financiar. Ou alguém que não estava aqui. Se estão numa relação. Vai haver mais carinho. Mais afeto. Há um novo início. Equilibrado. Não estavam a sentir o calor na cama. Porque estavam. Dormiam. Talvez lá no sofá. Ou não estavam muito juntinhos. A fazer de colher. Um ao outro. Na posição de colher. Enroscados. Eu adoro as leituras de escorpião. São todas assanhadas. rei de paus. Leão Sagitário Ares. Pode ser este rei de paus que volta. Também escorpião. Alguém que tinha uma grande paixão por vocês. Alguém que está super atraído por vocês. Não é aquela pessoa mesmo que vos despe com os olhos. Quando vocês estão cara a cara. Ou vão estar. Por aquelas botas sexys. Ou sandália. Alguns de vocês. Só fica aí um aviso para alguns. Já fizeram as coisas em pé. Sim. Houve alguém que já estiveram juntos. Ou vão fazer assim mesmo de pé. Não é? Nem vão sentar. Nem vão deitar. Vai ser logo assim de pé. Não sei porquê. Que está a aparecer. Mas fica aí a dica. Nem vão sentar. Vamos continuar. Ah. O rei de ouro. Toma lá. Ai. Aqui. Vocês estão cheios de pretendentes. Mas vem aqui a pessoa certa. Ok. Alguém de vocês tem mais do que uma opção. Mas isto é alguém que. Além de ter paixão. Tem dinheiro. Quero vos dar estabilidade. Se não tiver dinheiro. Quero ser sério. Quero ser sério agora com vocês. Ok. E mesmo só começar com uma brincadeira. Saí de uma situação codependente. A nível de carreira. Vocês estão. Com a vossa criatividade. Com a vossa determinação. Motivação. Até uma parceria com alguém. Irão. Alcançar. Bastante. Alguém de cima de fogo. Ou de terra. Uma boa pessoa para fazer parceria. Porque uma é criativa. A energia criativa. Ou uma pessoa com energia criativa. E com alguém que já tem dinheiro para investir. E irão sair dessa situação difícil. Agora para alguns de vocês. Isto é a vossa energia. Criatividade. Determinação. E tudo que vão tocar. Transformam em dinheiro. Não estejam. Alguém aqui está com medo de se amostrar. Estão com medo de se amostrar. Ou tiveram muito tempo sozinhos. Sem ninguém. E agora estão com vergonha do corpo. Do vosso corpo. De amostrar o vosso corpo. É sempre este aviso. Fica aí o aviso de novo. Vão cuidar dessa depilação. Ok? Porque vai quando acontecer. Vai acontecer de repente. Como eu vos disse. Pode até ser de pé. Por isso pode ser assim. Uma coisa bastante inesperada. Ok? Estar sempre preparadas. Mulheres. E os homens também. Porque aí também é uma. You know. Uma grande. Um grande bosque. Não vale a pena. Não estamos a ir ao bosque. Talvez. Talvez vão à floresta aí. Alguns de vocês já fizeram. No parque. Na floresta. Pode ser uma dica. Só para saberem quem é a pessoa. Ouvirem aquilo que se pode passar. Mas atenção aí. Há pelugem. Embaixo. Estar sempre preparados. Uma mulher preparada. E um homem preparado. É sempre. Está sempre. Preparado. É isso. Olha eu. Sete de ouro. Sete de ouro. Temos aqui o que vocês vão manifestar. Os sete de ouro. É uma melhora nesta conexão. Que vocês nunca esperaram. Ok? A melhora que vai acontecer aqui. Esta corrente pode ter sido quebrada. Entre vocês. O vosso laço. Mas vão restaurá-lo de novo. Ok? Alguém aqui. Come aquelas gomas compridas. Come goma. E são aquelas compridas. Ai. Adoro essas. Aquela spaghetti. Goma. Pasta. Tipo pasta. Spaghetti. Longas. Aquelas vermelhas. Longas. Ah. Está aqui a ver televisão. Alguns de vocês comem gomas. Ou estão a comer. Para alguns de vocês é. A mensagem. Para. Só vos chamar a atenção. Pode ser. Esta mensagem é para vocês. Estou a notar aqui. Alguém tem um joelho. Ou teve algum problema no joelho. Ou. Pode ter o joelho inchado. E está precisado cuidados. Ou então. Vejam lá. Vou andar aí de joelhos. Pois ficam aí. Com o joelho inchado. Mas. É por isso que está. É por isso que talvez. Que é só de pé. Ah. Não podem ajoelhar. Ai. Vamos embora. Que está muito. Abusado. Estas leituras. De escorpião. Eu já sabia. Que é sempre assim. Não é? Saímos do salto. Eu não disse. A descer aqui do salto. Com esta lingerie. Preparadas. Os amantes. Gêmeos. Cinco de gêmeos. Alguns de vocês estão a manifestar. Ok. Um cinco de gêmeos. Ou aqui uma pessoa que tem mais do que um parceiro. Manifestarem. Manifestarem aqui. Um novo início. No Vinícius. No Vinícius. Hum. É. Há uma que não. Tem aqui uma pessoa. Que tem dois. Dois. Dois parceiros. Ok. Mas a outra não está a querer nada com ele. Não tem. E vocês podem. Veja aqui. Que isto pode ser. Vocês são esta. De azul. A outra não está. Paixão acabou ali. Daquele lado. Ou é com essa namorada. Ou a mulher. Paixão acabou. Parece que está até pronto para ir. Separar-se. Tomar controle da vida dele. E se vocês estão a experienciar isso na vossa relação. Escorpião. Tem que. Comprar uma lingerie nova. Para o vosso homem. Não ir escolher. Aqui. Ou não ir. E não. Soltar a franga no outro lado. Com outra mulher. Se vocês não estão a dar ao homem. Aquilo que ele quer. Ok. Por isso. Verem aí um filme juntos. Beberem um vinho. E. Põem uma lingerie sexy. Seja lá. Como o vosso corpo tiver. Tenham confiança. E vocês mesmos. Põem uma lingerie sexy. E fica tudo bem. Com lingerie sexy. É isso. Cinco de ouros. Esta pessoa quer se reconciliar. Quer aqui uma serenata. Está aqui a cantar uma serenata a vocês. Mas põe sim alguém que. Vos deixou no frio. Ou vocês deixaram. Por outro. Está aqui. Este triângulo. E já apareceu em alguns signos este mês. Estas situações assim. Por isso. Eu já disse aqui alguns signos. Mas pode ser todos. Não. Tem aqui todas as energias. Os que estão mais à vista. Leão. Câncer. Gêmeos. Escorpião. E não. Os signos de fogo. Ares. Virgem. Peixe. Esqueci. De tirar estas. Já é. Já. Já me ia embora sem estas. Antes da continuação. Uh. Antes de eu ir para a continuação da leitura. Até saltou. Opa. Isto vai ser uma alegria. Eu não disse este reencontro. Encontro. Vai ser uma alegria aqui. Epá. Fogo. Já ficou tudo aqui. Ah. Não. 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 Pode até não compreender porque é que as coisas acontecem. Mas. Há sempre um propósito. Para tudo na vida. De tormento vem uma bênção. Que se vai revelar muito em breve. Uau. Que bonito. A pomba. E as pombinhas. As pombinhas. Eu não disse. Vai se revelar aqui uma pombinha. Mais uma. Cura. Imaginem esta relação. Rodeada de. Vocês e o vosso amado. Ou amada. Rodeada de luz. Rodeados de luz. Ok. E vejam. A serem. Esta relação a ser curada. Neste momento. Uau. Que bonito. Alguém do passado. Vem aqui com. Com gás. Vem aqui com a gasolina toda. Neste carro. Epá. Deve. Deve. Guiar aí. Um carro. Mesmo. Mesmo daqueles carros. Mesmo que fazem barulho. Brum. Brum. Transformação. A relação. Entre vocês. Vai ficar profunda. Mais profunda. Amor. Transforma tudo. E todas as coisas. Olhem para isto. É isso. Escorpião. Está aqui tudo. Meus queridos. Eu vou para a continuação. E vejo-vos lá. Se quiserem. Ver mais. Sobre esta situação. E o que vai acontecer. Que isto vai ser. Um alívio. Parece que é um alívio. Saírem disto. Alguém se desprender. Alguém. Revelar. Algo. Ou. Abrir a boca. Quando esteve. Tem estado calado. Ou calada. Vai abrir a boca. Vai falar. Vai querer este novo início. Vai confiar. Vamos embora então. Vejo-vos lá. Está tudo na descrição. Abaixo do vídeo. Se quiserem. Se tornar membros. Do canal. Podem ter acesso. A todas as. As continuações. De todos os signos. Por um mês. Um mês inteiro. Podem. Ter acesso. Ok. Então. O link. Fica na descrição. E nos comentários. Também. Vejo-vos lá. Meus escorpiões. Fiquem bem. Tudo de bom. Tá. Tchau, tchau.